E dados do Ministério do Trabalho, analisados pelo Diese, apontam que o nosso estado aqui do Pará foi um dos que mais gerou postos formais de emprego no país em agosto deste ano. Em meio às dificuldades financeiras, o trabalho com carteira assinada ainda continua sendo o sonho de muitos brasileiros. Samaria entrou no mercado de trabalho como jovem aprendiz e há cerca de um mês, a jovem de 20 anos foi efetivada na empresa para trabalhar como auxiliar de escritório. Já começo a ver as coisas de outra maneira, como eu não enxergava, diretamente na parte de engenharia, no caso. Eu trabalho direto com uma engenheira e estou aprendendo bastante com ela. Eu já estou ganhando aí uma formação já de engenharia e talvez pode ser que eu me interesse pela área futuramente, faça uma faculdade. Conforme dados do Ministério do Trabalho, analisados pelo Diese, o Pará foi o nono estado que mais gerou empregos formais no país em agosto deste ano. Na região norte, ele está em primeiro lugar. O destaque está no setor de construção com uma boa performance na geração de postos. As grandes obras que estão acontecendo aqui no estado, mas todos esses eventos que vêm acontecendo, eventos a nível mundial, isso está gerando muita qualificação da mão de obra e, por sua vez, está gerando muito emprego e muita renda. O crescimento de vagas com carteira assinada cria condições para uma sociedade menos desigual. A tendência é que, a partir de agora, mês de outubro, novembro e dezembro, a gente tenha muito mais empregos, muito mais renda sendo distribuída aqui na sociedade paraense.